Passe do Senhor a todos. Continuamos trazendo imagens do avivamento. Está acontecendo nos Estados Unidos, na universidade. Olha que coisa linda. Dia 12. Imagens maravilhosas. As pessoas adorando a Deus. Como se fosse num lindo coral. Agora veja para o lado de fora. O que está acontecendo. Meu Deus. Para quem achou que não ia durar. Para quem achou que era fogo de palha. 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Esperando do lado de fora. Para entrar. E muitos já adorando para o lado de fora. É um tempo de avivamento. Desperto. Igreja. Jesus Cristo está voltando. E a Deus. Não. Então, é isso aqui. Até a próxima. Senhor! É isso aqui. 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 .